E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Boa noite aí novamente, né? Pois é. Hoje a gente vai falar de novo sobre teologia sistemática. Tava com saudade, né? Pode rolar. Só que agora realmente nós vamos entrar nas introduções mesmo, né? Até agora a gente apresentou os conceitos meio básicos, né? Isso, não é bem uma sistemática, mas aí entrava dentro do currículo sistemático, né? Agora realmente nós vamos falar sobre teologia sistemática, né? Esse daqui é o próprio título já, né? Introdução à teologia sistemática, de Millard J. Erikson. Isso aí. Batista? Batista, né? Americano, como sempre, né? Eu tava vendo aqui atrás, ó, que ele estudou no Northwestern University dos Estados Unidos e também fez doutorado ou pós-doutorado na Alemanha. É o cara que sabe um pouquinho, né? É. Pós, né? Isso é uma coisa que eu não entendo. Não existe pós-doutorado. É outro doutorado, na verdade. É, isso é verdade. Você faz vários doutorados. Não é, mas tudo bem. Não vou discutir isso aí, não. Esse aqui, cara, é uma introdução muito boa. Já é algo um pouco mais... Robusto. Robusto, né? Do que nós apresentamos até agora, né? Os assuntos são bem muito mais subdivididos, né? Sim. Cata um tipo de assunto, por exemplo, vai falar da pessoa de crise, já dá aquela destrinchada. Então tem muito mais informação, apesar de que não é um livro tão grosso. Isso. Que é uma introdução. Exatamente. Ele também tem a sistemática dele completa, né? Quem sabe futuramente nós apresente no canal. Sim. Por enquanto nós não temos ela, mas quem sabe depois nós apresentamos ela, né? Esse é um trabalho de edições Vida Nova, né? A editora Vida Nova aqui que fez essa edição. Capinha dura. Sim. É muito bom o livro. Talvez você até tenha, porque antigamente era outra capa, eles trocaram. Eu não lembro agora a capa como que era. Se eu não me engano, é de 1997. É. Então é um livro já antigo, já. Mas é muito bom. É, excelente. O conteúdo é muito bom. E a gente vai mostrar agora aí pra vocês. E aí, pessoal. Podemos ver, ó. É uma capa bem bonitinha. Acho que é bom dar um toque no caso da luz, né? É uma cruz vermelha com fundo amarelo, né? Com várias letras aqui. É bem bonita mesmo a capa. Dá bem destaque aí. Vou mostrar a internet pra vocês. É um texto. Ele foi organizado pelo Eric Arnold Hussert, né? E foi traduzido pela Lucy Yamakami. Será que é de japonês? Tramponês, traduzindo tudo em inglês, né? Tudo bem. Então, como o Rafael falou, ela é da primeira edição dela de 97. Nossa, teve várias reimpressões, né? Você vê que vende, vende bastante. Vende bem. Então é bom. Por isso que tem várias impressões, né? Eles reimprimiram ela em 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007. Aí, ó, com capa nova, né? 2008 e 2012, né? Então, de 2007 pra cá é essa capa aqui. Isso. Tem muita gente que deve ter na partilheira aí, porque é um livro muito bem usado aí, né? É bem legal. Se eu achar, se eu achar a capa antiga, eu vou pôr aqui no livro. Se eu achar, se não tiver, é porque eu não achei. E sem mais delongas, já entra aqui no conteúdo do livro. Pessoal, infelizmente, nós não vamos conseguir falar o sumário inteiro, como nós falávamos em outros livros a partir de agora, porque começa a crescer o sumário, né? E tem sistemática, que ela tem um título, ela subdivide o título, né? Em 500 partes. Então, se nós for começar a ler tudo, vocês vão ficar 40 minutos vendo. Então, se você quer ver os subtítulos, dá uma pausa aí. É, pausa. O HD, tela cheia, que você consegue ler sem ter entendimento melhor do que é o assunto que ele vai tratar. Então, aqui ele tem um pequeno prefácio de introdução. O prefácio é do próprio Erikson, né? Não me engano. É verdade. E aí, nós temos aqui a parte 1, que ele chamou de fazer teologia, onde ele vai falar do estudo de Deus, né? A atualização da mensagem cristã. Essa questão aqui que ele vai falar um pouquinho sobre a questão da teologia hoje, né? No nosso contexto, como que ela está sendo desenvolvida. Isso que é legal de cara a sistemática, né? Qual a sua sistemática, ela traz 70% dos mesmos assuntos. Mas muitas sistemáticas, elas trazem umas abordagens de inicialização diferente, né? Então, é legal. Aqui ele vai trazer o fazer a teologia, como fazer a teologia, como estudar, né? Então, é bem legal essa questão. Não só essa abordagem inicial, mas ele tem aqui alguns assuntos, cara, que talvez você não encontre em outros. Sim, também. A questão de igreja que ele vai tratar. Sim, são poucas as sistemáticas que ele traz. Então, por isso que é importante você sempre ter várias, porque quando você vai tratar de um assunto, você consegue ter essa variedade aí de material. E também ter vários pontos de vista sobre o mesmo assunto é bom, né? Exatamente. Tem gente que explica completamente complexo e tem gente que explica muito fácil. Então, um complementa o outro na hora de você for estudar. Isso aí. Parte 2, a revelação de Deus, né? Sim, ele vai falar sobre a revelação de Deus. Como Deus se revela, né? Ele vai falar, ó, a revelação universal de Deus, né? Qual que é a parte, como Deus se revela para todo mundo, ele vai tratar. Depois ele vai tratar sobre a revelação particular de Deus, né? E aí tratando já, aqui ele vai falar provavelmente aqui da questão da revelação geral. Sim. De como Deus se manifesta na criação. Na natureza, né? Em tudo que nós olhamos, né? Como Deus se revela. E aqui já particular é a questão da revelação especial, né? Isso, para o indivíduo, né? Através das escrituras também, de como ele ia... Isso. Muito comum você ler isso no Antigo Testamento, né? Deus se revelando para Israel. Primeiro Deus se revela como uma sarça para Moisés. Depois Moisés só escuta Deus. E assim vai decorrer na Bíblia muitos tipos de revelações, né? Sim. Ele continua falando sobre a preservação da revelação. E aqui ele vai tratar sobre as teorias da inspiração, né? De como Deus inspirou homens para que eles pudessem, aí, então, escrever o texto sagrado. E aí nós já falamos de outras sistemáticas, eu acho, aqui, né? Aquela questão da... Que ela não é nem mecânica, mas nós chamamos de uma... Orgânica. Orgânica, onde o homem não foi, né? Tipo... Uma máquina, né? Não, ele não roubou. Nem que Deus incorporou o homem. Exatamente. Ele perdeu todos os sentidos, não. Pode ver que nós temos muitos autores na Bíblia. Isso. São 66 livros escritos por mais de 40 autores. E cada um tem um jeito diferente de escrever sobre o mesmo assunto, né? Isso é muito legal. A credibilidade da Palavra de Deus. E aqui vai falar da questão da inerrância. Isso. De como a Bíblia é suficiente, né? Como a Bíblia é certa e ela é certa e não tem como você discordar dela. Exato. Isso é muito legal quando você começa a estudar a sistemática, né? Porque ele já começa a amarrar as pontas, né? Sim. Isso é muito bom. Eu acho muito legal quando o autor começa a falar sobre a Bíblia. Essa é uma oportunidade, ó, para você dar um pause aí e ler o resto. Isso é verdade. Muita coisa. Depois ele vai terminar a segunda parte, né? O poder da Palavra de Deus e a autoridade, né? Já tendo da Bíblia, né? Vai falar sobre ela. Os componentes, objetivos, subjetivo, autoridade, a Bíblia, a razão. Tudo que a Bíblia hoje que nós temos é um assunto bem... Se você quer entender sobre a Bíblia, isso é um bom livro já para você começar a ler, né? Verdade. Depois ele vai começar na parte 3 falando sobre a natureza de Deus, né? Qual que é a natureza de Deus? Ele vai falar sobre a doutrina de Deus, vai falar sobre a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a triunidade de Deus, né? Vai falar sobre a trindade, né? Então é bem legal que ele vai explicar tudo isso para nós entender mais sobre o nosso Criador, entender mais sobre o nosso Pai, né? Ele vai trazer isso bem subdivididos aí e depois vocês podem dar uma olhada aí dando pausa aí no vídeo. Imanência, transcendência, personalidade de Deus, as qualidades, o amor, a justiça, tudo isso vai estar explicado aí nessa parte 3. Isso aí. Parte 4, as obras de Deus ou a obra, né? Deus trabalha? Pois é, né? Você viu, né? Deus trabalha, né? Se você fala a obra de Deus, aí tem Deus construindo os... Né? De alguns memes assim, cara. Igual aquela foto famosa, se eu não me engano é de Nova York, que tem uns rapazes sentados numa viga de ferro almoçando. Nossa, aquela foto é louca, né, cara? Isso é muito famosa. Tem um quadro no cliente nosso, né? Tem um quadro. Verdade, muito massa. O plano de Deus, então, ele vai tratar na parte 4, né? Vai falar um pouquinho aí sobre a questão de como Deus planejou. Aí ele fala, né? É um modelo calvinista moderado. Né? De como Deus planejou aí todas as ações para o mundo. Aí ele vai falar da obra geradora de Deus, um pouquinho da criação. A obra contínua de Deus e a providência de como Deus preserva esse mundo. Como Deus está governando o mundo e está cuidando de tudo. O mal e o mundo de Deus. Né? Vai falar um pouquinho sobre a questão do problema do mal aqui também. Vai explicar sobre a questão do mal, como ele surgiu, como ele surgiu. E como a gente lida com essa situação, né? Isso, né? Bem legal. E aí, então, ele vai falar sobre os agentes especiais de Deus, que são os anjos, né? E aí ele vai falar dos anjos que são os anjos bons e os anjos maus, que é o apelido de demônio na Bíblia. Exatamente. Mas muita gente fala, não, demônio não é anjo. Não, ele é anjo. Só é um anjo caído. É. Então, tipo, muita sistemática não vai trazer como demônio, né? Ele vai trazer como anjos maus mesmo, que vai falar sobre a queda dos anjos, né? E a questão da queda moral e da queda física de satanás do céu, explodiu a cabeça, lembra? É. Não sei se ele vai tratar disso aí, mas futuramente não vai falar sobre isso. Já apresentamos aqui a... Não, né? Não, não. Ele não tá ainda na sistemática médica. É. Vai demorar um pouquinho. A gente vai apresentar uma sistemática que a gente vai falar um pouco sobre isso. Cara, eu tive hemorragias nasais, como diz o Bibotalque, né? Depois, a parte 5, que a gente vai falar sobre a humanidade, sobre nós, né? Ele vai dar uma introdução à doutrina da humanidade, né? Imagem da humanidade, né? O relato bíblico da criação, o significado da teologia da criação, né? Depois ele vai falar sobre a imagem de Deus no homem, né? O que representa a imagem de Deus e a semelhança no homem. Isso é bem legal. É que muita gente confunde isso, né? É. Como algo físico, mas não é. Até tem dificuldade de entender como que isso se dá depois da queda, né? Sim. Como que eu fui criado à imagem de Deus e a queda estragou isso, arrancou isso, manchou isso. É legal estudar, então. Depois ele vai falar sobre a natureza constitucional da humanidade do homem, né? Então ele vai falar sobre os conceitos básicos da constituição humana, o modelo alternativo, a unidade condicional. Vai falar sobre a questão humana sobre nós como sermos criados à imagem de Deus, né? Você vê como que é a linguagem que ele usou. Não sei, eu posso estar errado, mas aqui talvez ele está tratando de antropologia. Sim. Você vai encontrar algumas sistemáticas e vai trazer isso, antropologia. Aí você fala, putz, o que que raio que é isso? É, tem uma sistemática, tem uns nomes confusos, né? Aqui o cara já traz um negócio meio que explicado. Sim. Parte 6 vai falar do pecado, né? Aí vai falar da natureza e a fonte do pecado. Aí vai falar um pouquinho sobre as consequências que o pecado trouxe. Um pouquinho sobre a magnitude do pecado. Aqui vai falar da extensão e da intensidade que o pecado tem no mundo. Isso é muito legal entender. Isso é importante aprender, cara. É importante isso, porque a gente vive num mundo que foi afetado pelo pecado. Tanto a humanidade quanto toda a criação. Como que você vai combater algo e você não entende sobre isso, né? Exatamente. Isso é muito importante, o crente estudar sobre pecado. Realmente, é uma parte muito ruim, porque é cutuca ferida, né? Tudo que cutuca ferida dói. Então tem crente que não gosta de estudar sobre isso, né? Mas é muito bom estudar, porque vai entender a sua natureza pecadora, né? Depois, a sétima parte, né? Ele vai falar sobre a pessoa de Cristo, né? Que aí ele já vai falar sobre a divindade, vai falar sobre Jesus, como ele é homem, como ele é Deus. A humanidade de Cristo. Depois ele vai falar sobre a unidade da pessoa de Cristo, né? Então tudo ele vai acabar trazendo isso como que... Vai tratar realmente, resumindo, Jesus homem e Jesus Deus. E como ele lidou com o nosso mundo quando ele viveu, né? Ele vai tratar sobre tudo isso. Falou da obra de Deus, né? Agora vai falar um pouquinho também da obra de Cristo. Isso, porque ele também trabalha. Exatamente. É a carta inteira, quem sabe? Tipo engenheiro naquela época. É importante, porque nós falamos que a trindade é una, e ela realmente é, mas em essência, né? Mas na questão econômica que nós dizemos, na questão da função de cada um dentro do plano que Deus planejou, cada um tem uma função diferente. Deus tem uma função, Cristo tem outra, o Espírito Santo tem outra. Isso daí. Isso aí, cara, é sistemática. E cada um... Consegue adivinhar estudando. E cada um trabalhou uma determinada época de um tempo. Deus trabalhou na criação, Jesus trabalhou na redenção, e o Espírito Santo está trabalhando nesse momento das nossas vidas. A chave da obra de Cristo é a expiação, ele vai falar das múltiplas teorias da expiação, o tema central da expiação, ele vai falar o significado disso, e ele entra já no Espírito Santo, está vendo? Ele vai tratar agora da terceira pessoa da trindade. Aí ele vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa. Muitas vezes a pessoa acha que é uma força de Deus, é um agente de Deus, é uma manifestação do poder de Deus. Quantas pessoas tratam o Espírito Santo como uma simples energia, né? Isso. Como uma simples força que você manda ele fazer o que você quer que ele faça, e ele vai embora, e aí você chama. Cara, o Espírito Santo é Deus, sabe? A gente não... Se não tivesse essa compreensão das três pessoas da trindade, você faz confusão no meio da igreja, né? Isso é verdade, e é uma heresia, né? Você está tratando de um... falando de algo que não é verdadeiro e antibíblico, né? Depois também vai tratar um pouco sobre a obra do Espírito Santo, né? A obra no Antigo Testamento, como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, né? Como o Espírito Santo age na vida do cristão, e ele vai falar sobre os dons que são implicados na obra do Espírito Santo, qual que é o dom que o Espírito Santo dá pra nós hoje, né? Bem legal. Depois, a parte dessa, ele vai falar sobre a salvação, né, Rafa? É isso aí. Concepções de salvação, né? Vai falar um pouquinho sobre detalhes que diferenciam aí. Vai falar sobre o antecedente da salvação, né? A questão da predestinação. Vai falar sobre o início da salvação. Aqui ele vai falar de aspectos subjetivos, porque você, antes de você ir pra objetividade da salvação, que é aqui, no caso, a união com Cristo, a justificação e a adoção, existem coisas anteriores que acontecem, que é o chamado eficaz, depois a conversão, então, do indivíduo, aí ele é regenerado, né? E aí, depois, então, ele é, depois da regeneração, que agora ele já foi transformado numa nova criatura, ele tem, então, a sua união com Cristo. E por isso ele é justificado. E por isso ele agora faz parte da família de Deus, né? Então, os aspectos, tanto subjetivos quanto objetivos aí no início da salvação. Depois ele vai falar da continuação da salvação, que é nada mais, nada menos do que a nossa santificação. E é o momento onde nós estamos hoje. Exatamente. Porque hoje, se nós olharmos na ordem da salvação, na ordem do saludo, nós estamos sempre tentando ser santo e se perseverando pra não cair da santidade. Isso. Então, são dois estágios que nós vivemos hoje, nesse momento. Sim. E aguardando o último, que é a glorificação. Só que pra ele fazer tempo pra morrer. E é legal, cara. Eu não quero deixar esse vídeo muito extenso, mas quando o Paulo vai falar lá em Filipenses, acho que é no capítulo 2, que ele vai falar o seguinte, olha... Deixa eu lembrar o texto. Desenvolver. Então, ele vai falar assim, ó. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Ou seja, a questão de desenvolver a salvação é o processo de santificação. Sim. Veja que é um imperativo. Ele pede pra que nós desenvolvamos. Sim. Mas aí vem a parte restante do versículo. Mas é Deus quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Veja que... Porque você falou aqui da perseverança, eu lembrei que a santificação e a perseverança, na verdade, é um trabalho conjunto do homem com Deus. Sim. É a soberania de Deus agindo na nossa vida, mas é a nossa responsabilidade humana. A gente também agindo muito. Essa tensão que existe, esse paradoxo que nós chamamos, de que ao mesmo tempo que Deus está operando em nós a santificação e a perseverança, nós também fazemos a nossa parte, mas é Deus quem faz tudo em nós, né? E aí, obviamente, depois iremos ser glorificados. É isso aí. E depois ele vai tratar aqui sobre a igreja, né? A natureza da igreja, o significado da igreja, o lugar e o governo da igreja, as ordenanças da igreja, né? Ele vai falar sobre o batismo e a ceia, né? Então ele vai tratar tudo o que hoje nós devemos fazer dentro da igreja, né? E o último capítulo, né? Eu acho que toda a sistemática termina com as últimas coisas, né? Então pra achar uma sistemática vai começar falando escatologismo. Não, não tem. E essa é uma questão muito complicada, né? De qualquer sistemática. É difícil você achar uma sistemática que você concorda com a escatologia. Muitas vezes, se você é milenista, você não vai achar nenhuma sistemática quase que vai falar sobre milenismo. O que você mais vai achar é falar sobre pré-milenismo, né? E bem pouco também sobre pós-milenismo. A maioria das pessoas são pré-milenistas, né? E então você nunca vai concordar com a sistemática, mas é bom você ler e entender. Aqui ele vai falar sobre a questão introdutória da escatologia individual, né? Depois ele vai tratar sobre a segunda vinda de Cristo e suas consequências, né? A segunda vinda, a ressurreição, o julgamento final, implicações, a segunda vinda e suas consequências. Depois as concepções milenistas, né? E tribulacionistas, né? Aí vai trazer as outras visões. Isso, vai explicar, né? E depois o estado final, o estado final dos justos, o estado final dos ímpios, né? Quer dizer, o novo céu e nova terra, o lago de fogo de sofre, né? E as implicações da doutrina dos estados finais também, que ele vai explicar e vai dar uma abordagem um pouco mais. O legal de todos os autores, né? Que ele nunca leva só para o lado que ele acredita, né? Mas sempre, ele sempre dá um panorama sobre tudo, né? Para ficar um livro mais universal para todo mundo poder ler. Pessoal, vou mostrar para vocês agora os capítulos, né? Como ele é organizado, né? Então vou mostrar aqui sobre a introdução à obra de Cristo, capítulo 26, né? Aqui ele dá um pequeno esboço, né? Do que vai se tratar. E aqui ele sempre introduz assim, olha a letra de novo. Ele é bem divididinho, né, Jair? Isso é bom, porque na hora que você for montar um estudo, Ah, vou pegar, vou montar um estudo para a minha EBD, ou para o meu grupo pequeno, ou para os meus amigos. É muito mais fácil quando ele está bem dividido, para você não perder tempo na questão de leitura. Porque se não tiver a subdivisão, você tem que ler o capítulo inteiro para saber do que está se tratando, né? Exatamente. Exatamente. Então ele divide aqui, ó, num título bem grande, em negrito. Depois ele tem subtítulos, tá vendo? Ele vai dividindo aqui o assunto. É um livro que provavelmente não tem nenhuma figura, imagem, mapa, não tem nada. Não, não tem nada. É só texto. Puro texto de explicação, como nós falamos, ó, bem divididinho. As notas de rodapé, né? Sim, tem embaixo aqui. Que é excelente, porque você não perde tempo. Mas é. Aqui pelo rapaz. E aí, ó, nós temos três tipos, né? Nós temos a nota de rodapé, que para mim é a melhor. Sim. Eu acho que pode ser a folha inteira de rodapé, para mim que está tudo certo. Para mim, porque eu não perco tempo. Mas tem as notas no final do livro, mas aquelas no final do capítulo é um saco, velho. É, porque você tem que... Você tem que ficar achando aqui o finalzinho do capítulo, aí você tem que marcar para... É, é muito trabalho. Gente, põe aqui. Exatamente, põe no rodapé, pelo amor de Deus, tão simples. Então veja, olha, não tem muito segredo, ó, tá vendo? Bem dividido, governo de Cristo, né? A obra é reconciliadora. Letra boa para ler. Excelente. Tem uma margem de um dedo aqui, né? Se eu não me engano, deve ser o quê? Uma fonte 12? Acho que é 12. Ou 13 ou 14? Esse é 12, pelo jeito. Sim. É muito bom para ler esse. É, não força, né? Não. Tranquilo. Apesar de ser um livro pequeno, tem bastante informação, mas a letra também está ótima para ser lida. Pode ver que aqui, ó, bem divididinho o livro. Veja que um capítulo só tem bastante informação aí, né? Isso. Você está tratando o assunto. E aqui entra, então, no próximo. Veja que é da mesma forma, ele sempre traz o título, um pequeno esboço e depois também as subdivisões. Isso aqui é uma frase de efeito aqui no meio, né? Sim, é verdade. É que chama atenção para você, né? Bom, é tudo assim, né, não tem muito o que mostrar. Não tem muito o que mostrar, mas é questão mesmo do que ele se trata, né? Olha, muito bacana. Se você está começando, começando não. Começando você pega aquelas que você já apresentou, né? Se você nunca teve contato. Ou muitas vezes você já quer começar com algo que se trata de mais assunto. Pois é. Às vezes a gente quer atropelar mesmo, né? É verdade. Olha, nós apresentamos Somos Todos Teólogos, né? É. Do... Esse aqui é um pouco mais de conteúdo do que ela. A outra ela é bem básica mesmo, né? Sim. Esse aqui já trata a da teologia um pouco mais profunda, né? Sabe o que é legal? Você lê o Arsísio Sproul lá, tem um capítulo dele, Santidade, né? Aí você vai ver lá, uma página e meia ele resolve. Aqui. Aí você vem aqui depois, pega essa daqui e aprofunda no assunto. Aí ele vai resumir mais ou menos em 5. Aí você capta a sistemática dele e vai falar em 50. Tipo assim. Futuramente nós vamos mostrar as sistemáticas parrudos mesmo. É. E aí vocês vão ter que aguentar nós aqui uma hora falando. Né? Pessoal, valeu por nos acompanhar por mais um vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? De apertar aí o chininho. O chininho. Se inscrever no Quinel. Quinel, isso aí. Eu acho que da vida. E nós temos também lá o nosso site, né? Isso, que é o dogrego.com, né? Lá onde você pode ver os nossos podcasts mensais de teologia, né? Esse ano nós já encerramos os podcasts. Já acabou. Vai terminar o último curso de teologia, né? Como é... O nome vai tratar sobre a missão da igreja, né? Sim. Mas na primeira semana de janeiro eu fiquei sabendo aí que sai um podcast de cultura pop. É, não sei se na primeira, mas sai em janeiro. Vai sair em janeiro. Na primeira quisenda vai sair. É isso aí. Então, pessoal, compartilha esse vídeo aí com os seus amigos, se você puder. Sim. Porque aí você ajuda a divulgar o canal. Se você não é inscrito, já falei, né? Mas se inscreve aí. Não se esquece, porque é importante, porque você dá engajamento aí pros nossos vídeos. E se você for comprar o livro, qual fala o seu comentário aí? É. Se você, ah, eu tô comprando o livro, é muito bom pra nós ter esse feedback de vocês, né? Sim. E na hora que você for comprar, lá no site mesmo, onde você comprar, fala, ó, só comprei porque o do grego me apresentou, hein? Isso aí. E falo uma coisa pra você, sistemático e bíblia de estudo vicia, cara. É verdade. Tu vai comprar um monte. É verdade. Valeu, pessoal. Até mais. E aí Tchau, tchau.